Salve galera, Leis aqui é o Léo, estamos de volta trazendo para vocês game novo no canal, game esse domicílio, o jogo é bastante difícil, diga-se de passagem, trazendo muitos elementos de Dark Soul, que é um jogo realmente difícil para quem conhece, é um jogo focado em batalhas com os boss, com os chefões, temos os sete chefões que representam os sete pecados capitais, como a gula, a luxúria, ganância, a ira, orgulho, inveja e preguiça, começamos a aventura escolhendo qual a ordem que iremos enfrentar os chefões, e no final existe um oitavo, que eu não vou dar tanto detalhe para manter um pouco a surpresa, não esquece de se inscrever no canal, vai ajudar muito, e segue o vídeo aí, lembrando que eu vou estar editando, para estar dando maior fluidez aí nos loadings, beleza? E começou, hein? Vamos lá. Bom, já dei uma adiantada aqui na parte do loading, E na parte aí do tutorial, né, a gente já vem aqui depois do tutorial, que é aprendendo aqui, vamos dar uma espanada rápida. Mostrando os movimentos, tá? Defesa, corrida, esquivadas, tá? E... O legal aqui, ó, que ele já vem com as armas, viu? Então vamos escolher aqui qual chefe, tá? Aqui embaixo a gente tem os atributos, lembrando que a gente pode estar... É... Lembrando que a gente pode estar trocando esses atributos, recuperando aqui o HP, o SP, antes de enfrentar os chefes, ou também fazendo o sacrifício aí, para poder... Ó lá, abriu o portal. Vamos aí para o nosso primeiro chefe. Boa, vamos lá. Vou lembrar, né, que o jogo é bem difícil, mas eu vou morrer bastante aqui. Até aprender aqui como é que funciona aqui, todo... Aí, para que eu sei, hein? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó lá, então vim, hein? Caramba! Vou pegar aqui a outra, meu, olha o tamanho dos caras. Toma! Boa! 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 Wow! Caramba, acapelou, velho! Cansou, velho! Vai aí, meu! O meu! Ah, ele cansa, meu! Puta sacanagem, velho, é quanto cara Tudo indo mano a mano Cadê, meu? Fica só esperando Vamos aqui na escadinha, vamos pegar esse Caramba, tá difícil, hein? Vamos aí, meu, na tora Sai, sai Vamos aqui, ó Ah, velho Difícil, velho Boa, vamos ver aqui a pote, eu não sei, aqui, meu, errei a poção lá É bom que a poção volta Se a gente morrer, a gente não pode ter medo aqui de usar Vou pegar aquele lá da lança, hein? Olha lá, tudo paradinho, bonitinho Vou entrar aqui no meio Olha aí Vou pegar de vacilo, ai Calma Aê, conseguimos um, hein? A musiquinha Vamos pegar da lança Ai Caramba Toma Caramba, ele cansa muito fácil Pô, é mó difícil acertar, velho Toma 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 Ui Oolê Agora sim, hein? Vou tacar de falada aqui Ai Caramba, velho Que violência é isso aqui ó meu chacão deu pra cima nem a sacanagem e cansava vamos tacar aqui um ai caramba nas costas ai filho da mãe ai caramba toma ai vamos aqui no chacão corre meu tá regou é muito demorada essa espada ai ai vou morrer velho vai meu bebe sai dai ufa caramba vamos lá acerta vamos usar esse aqui ver o que faz ah beleza já era ai ai toma cansou velho parece um medico ai olha lá o chacão ainda tá com tá com a vida inteira lá toma toma vamos lá uou errei velho de novo boa boa ai ai vai ai 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 sai 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 tacar 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 a lança aqui toma 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 ai caramba uou notre MOR convention tocou ai Caramba, ele veio atrás, velho, correu, ai, ah, velho, cansou, não acredito, olha lá, derruba ele, ah, velho, já era, já era, já era, tudo de novo, galera, vamo aí, cara, esses, o, os minions deles aí, é que é chatinho, velho, a gente tem que derrubar esses outros carinha aí, a gente pensa que tá próximo, tá bem distante, velho, olha lá, ele cansa muito rápido, a gente acaba esquecendo desse, desse, dessa questão, olha lá, é lento, agora boa, porque essa aqui, só basta dois ataques, a gente consegue matar um, tá cá, sai de perto, tem muito ali, vou tentar pegar isso aqui, uou, ele me acertou, morre triste, vai, devagar, devagar, ai, 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 meu, vai, boa, boa, fugiu, sacana, toma aí, toma aí, toma aí, ó, jogado de baixo é melhor, pra acertar é mais fácil, ah, foge, olha lá, já tava me cercando, vou lá, vou lá, vou fazendo um círculo, círculo, ai, boa, consegui pegar dois ataques nele aí, ó, ah, velho, muito demorado, ai, toma, boa, não, meu, ai, olha lá, caramba, que isso, velho, ae, choquinho, olha lá, caramba, olha lá, velho, atrás dele, ai, ai, toma, ah, velho, não chega, caramba, vai, ai, pode, velho, caramba, 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 que apelação, velho, caramba, sacana, toma aí, Manda tudo de uma vez só Tá quase acabando as nossas lanças Se eu pego ele aqui agora Ah, velho Já era Aqui só Aí, aí Foge, 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 meu Ufa Sacana, velho Filho da mãe Toma Olá Ai Cadê ele? Cadê ele, velho? Olá Correu pro meio Agora Boa Sai daí, meu Tenta correr Vou pegar ele lá no... Boa Caramba, cansou bem na hora Só uma sacana Só uma sacana Ai Ah, velho Boa 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 Não, não, sai, 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 sai Boa Está vindo pra cima Os caras vindo pra cima Caramba Está tudo sem escudo Vai Caramba Toma Ai, sai daí, sai daí, sai daí. Caramba, velho. Ah, meu, acabou. Ufa! Que fino, velho. Ah, meu, me pegou. Acabar com esses daqui, ó. Não! Ah, velho. A arma é boa, mas... É complicado acertar. Ah! Ai! Bora! Sai daí. Caramba, velho. Pressão. Taca fogo, meu. Taca fogo. Toma aí. Ui. Olá? Olá? Ai, daí eu vou morrer. Taca fogo, filho da mãe. Toma. Uou. Que voo, filho da mãe. Caramba, velho. Caramba, velho. Ai, sai. Ai. Uh. Caramba, tá difícil, velho. Caramba, cara. Caramba, parece na cava. Ai. Corri, velho. Ai. Ai. Vou tentar pegar isso aqui Errei Boa Caramba Que sorte Corre, baiano Toma O cara está chegando mais Caramba Ui Mais um Ah Esse cara não acaba, velho Ai, me acertou Ah, velho Ah, velho Vai, levanta Boa Ai Caramba, foi rápido, hein Agora Ah, velho Sai, sai Cadê ele, velho Vem Caramba, ele vem, vem a tropa, velho Não Não Olha lá, correu Ah, velho De novo, não acredito Toma Vai, 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 vem Vai ficar nessa, velho Caraca Já era Aí, voltamos Ah, velho Massacre Mas aqui Oh Vai ficar difícil, hein Usando a tropa de escudo Oh 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 Já era Ah Não Não, velho Bom, galera Ineza Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostei bastante Achei muito difícil, velho Muito difícil Mas é isso aí Não esquece de se inscrever no canal Vou ajudar muito o Lisa aqui E também no crescimento aí do canal, beleza? Não esquece de deixar o like Valeu É nóis Até a próxima Tchau, tchau Tchau